Outro caso que nós mostramos aqui na semana passada foi uma abordagem, uma BMW, bem no centrão de Londrina. Qual que é a história envolvendo esse carro? Tem a câmera de segurança? Coloca a câmera de segurança pra mim, Diegão. O que que envolve essa história? Um programa sexual que teria sido feito com uma menor de idade e teve um problema ali. Aí a polícia foi fazer uma abordagem e o cara teria fugido. Inclusive, na fuga, teria tentado atropelar um policial. E aí quatro viaturas foram pra cima e realizaram a prisão de um empresário de 65 anos. E eu quero saber do Wesley as novidades sobre esse caso. Ele continua detido, Wesley? Continua preso, Parra. Ainda não passou por audiência de custódia. Esse homem que responde por pelo menos três crimes. O favorecimento à prostituição. Como você bem explicou, ele teria feito um programa sexual com uma adolescente de 16 anos. E pagou, então, por essa relação sexual. Ou seja, é um programa sexual. Então, ele responde por esse crime de favorecimento à prostituição. O entendimento foi da delegada Lívia Pini, que atuou ele em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia e ela estava de plantão. Além disso, ele vai responder também por outros dois crimes. Vai responder pela direção perigosa e por desacato. Isso porque quando os policiais militares tentaram realizar a abordagem, então, desse empresário que estava com uma BMW no centro de Londrina, era pela madrugada, então, no finalzinho da semana passada, ele fugiu por diversas ruas e só parou na rua Quintino Bocaiuva quando foi detido em flagrante e foi encaminhado à delegacia. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou o resultado negativo. Ou seja, ele não tinha consumido bebida alcoólica antes de dirigir, segundo o teste do bafômetro. Além disso também, viu, Parra, em um dos momentos, a PM tentou realizar um bloqueio, então, para segurar esse empresário e ele teria, segundo a PM, jogado o carro contra policiais militares. Ou seja, quase atropelou um soldado da PM. Por esse motivo, também vai responder pela direção perigosa. O repórter Pedro Marconi preparou uma reportagem completa para nós, lembrando tudo o que aconteceu. Esse homem continua detido e ainda não passou por audiência de custódia. Vamos acompanhar a reportagem. A câmera de um comércio flagrou o momento em que a polícia militar cerca o empresário de 65 anos no centro de Londrina. Várias viaturas que participavam da perseguição fecham a rua para impedir uma nova fuga. O homem desce do carro de luxo discutindo com os policiais, que usam da força para imobilizá-lo. Mesmo assim, ele resiste e só é algemado quando já está no chão. O homem foi perseguido após a PM ser acionada por duas garotas que estavam em um posto de combustíveis na região do estádio VGD, no centro. Uma adolescente de apenas 16 anos denunciou que o empresário teria dado dinheiro para que fizesse sexo com ele, o que configura favorecimento à prostituição de vulnerável. Os relatos foram de que houve prática de ato sexual, mas de que não houve violência nem grave ameaça. Teria sido em troca do dinheiro mesmo. Como ela tem 16 anos, mais de 14, não caracterizaria isso para o de vulnerável, caracteriza a questão da prostituição. Em interrogatório ele negou, falou que é essa versão da extorsão, mas foi realizada a autuação, foi encaminhado para o DPEM. Enquanto tentava escapar, o suspeito quase atropelou um policial militar. Ele passou por pelo menos dois bloqueios da polícia militar. No segundo bloqueio, tendo em vista a velocidade empreendida, e o fato de que ele ia tentar atropelar um policial no primeiro, o policial efetuou um disparo que veio a furar o pneu do veículo, mas ele ainda assim prosseguiu na fuga, colocando a vida de terceiros em risco, até que em determinado momento, o cerco se fechou pela terceira vez e ele foi abordado. O carro foi apreendido para a perícia e a adolescente passou por exames. Ela foi encaminhada para o hospital também, logo no momento dos fatos, a gente vai requisitar o prontuário médico e aguardar o resultado dos exames. Além do favorecimento à prostituição, o homem foi preso e autuado por desacato, desobediência e direção perigosa. Ele já tinha outras passagens pela polícia. Ela relata que ela o conheceu num contexto bem aleatório, numa farmácia, ele a abordou, começou uma conversa, ela acabou descobrindo que várias amigas também já conheciam esse indivíduo, ela até o descreveu como sendo mulherengo, de certa forma saía com várias garotas. Bom, a polícia segue investigando esse caso, o homem segue detido. 1,38.